Arroa Pacaembu Santos e América do Rio Grande do Norte Res, eu vou passando ai ó O repertório pra você, falou? Então to aqui comigo, é nóis, mano É nóis é o Santos Santos, nós na fita Pacaembu, ao fundo Santos 1, América do Rio Grande do Norte 0, primeiro tempo Firmeza, Santos tomou Uns sustinhos aí, nas costas Do Aguilar E do meu véio Tá foda, né, reais Dá umas escapadas, mas o importante Nós estamos ganhando, tranquilidade A IPS Tamo junto, hein, véio É nóis Santos Tv Teóricos O meu, o seu, o nosso Pacaembu, é nóis na fita Show do Santástico, 4x0 Suave Jamota, Rodrigo Feliz Até o Aguilar fez gol É nóis, mano Próxima fase Tamo junto, Copa do Brasil Santos, Pacaembu, é nóis O futebol é uma arte O futebol é uma arte Na qual o verdadeiro artista São vocês, torcedores Faça desta arte O seu espetáculo Torça, vibre Respeite o seu oponente Veja-o como seu semelhante Afinal, o objetivo é o mesmo A alegria de torcer E na racionalidade da vida A paixão é pelo futebol O amor é pela vida Tchau, tchau Tchau, tchau